Música Para celebrar o Dia da Mulher, a Aula B. de Santos realiza um debate. O papel da mulher na mídia social desagrava o feminismo, seguida de uma feira de beleza. Acompanhe agora essa matéria. A alegria de voltar a Santos, estar aqui ao lado do Luiz Fernando, nosso presidente. De um lado comemorando, sim. Nós temos comemorações a fazer nessa trajetória de lutas e de conquistas por pátrias mulheres. A última delas, recentemente, em 2015, a aprovação da lei do feminicídio. E dentro da gestão, essa gestão que tem a maior participação feminina no conselho seccional, nas diretorias das subseções, aqui a diretoria seccional com a Gisele Fleury. E com a criação das coordenadorias regionais. No estado inteiro, são mais de 20 coordenadorias, ampliando os espaços de participação da mulher dentro da nossa gestão. Mas, ao lado disso também, o evento serve como um protesto em relação a ainda vivermos em um país muito machista. Mulher sofrendo ainda muita violência. Nós temos, por exemplo, 10 estupros coletivos no Brasil por dia. Os números são assustadores. Uma violência que começa em casa, mais de 70% dos estupros ocorrem em casa. Esse crime odioso. O que é dirigido exatamente para a condição feminina. De forma que, ao lado das comemorações, ainda o protesto serve para conscientizar a sociedade. E que temos muito a avançar. A começar pelas eleições agora que teremos, onde o Brasil, que tem o eleitorado 53% de mulheres, portanto, mais eleitores mulheres do que homens, ainda tem no Congresso Nacional menos 10% de participação feminina. É hora de mudança. A hora é agora, aproveitando as eleições para mudar esse quadro, a partir da representação das mulheres dentro dos nossos legislativos, federal e estadual. A mulher está galgando muito mais rápido do que se imaginava há 20 anos atrás. Acho que as exposições mostraram isso. O ideário que se tinha nos anos 60, 70, 80, 90. E esse trabalho que está sendo feito pela militância feminista e a gente envolvendo também o poder público e toda a questão social que envolve a questão do feminismo do jeito que ele deve ser visto. Eu não tenho dúvida que, num espaço muito mais rápido do que, como se falou aqui, 90 anos, a igualdade de direitos no Brasil vai tomar um aspecto, uma naturalidade muito grande, no sentido de enxergar principalmente a questão de direitos sociais, essa questão da agressão que a doutora Alice falou, quanto às mulheres, as mulheres que vivem com medo em casa, porque o ex-marido não aceita a separação. E, principalmente, acho que a questão profissional, acho que a questão econômica, social, eu acho que é a mais importante, de colocar realmente a mulher, não mais aquela dona de casa dos anos 60, que só assistia o papel protagonista do homem. Acho que a mulher está conquistando isso de uma forma muito rápida. E na área de marketing, de entretenimento, tirando talvez a parte de engenharia da computação, que a predominância é mais masculina, como todas as engenharias, mas na área de serviços, de mídia, a mulher está assumindo um protagonismo muito grande, em cargos de liderança, de chefia, a gente percebe, eu estou com a equipe aí de meninas e é muito prazeroso diferenciar o da mulher. E é isso que vem sendo muito tratado. Nessa nova revolução industrial, que está pegando tanto a questão da digitalização, da tecnologia, da robótica, realidade virtual, a mulher está à frente disso da mesma forma que o homem. Nesse mercado, você, quando entra no ambiente de Google, de redes sociais, quer dizer, as mulheres estão à frente. Eu lembro, nós fomos em tal Twitter lá, uma brasileira daqui, que era diretora para assuntos da América Latina. Então, eu não vejo diferença nenhuma, assim, em termos de possibilidade, né, as colegas que eu tenho, assim, não tenho o menor ponto de diferença se for contratar hoje uma pessoa, analisando, ah, mas por causa da questão da diversidade, do gênero, ou, quer dizer, eu acho que o Brasil está amadurecendo muito rápido nisso. Lógico que a gente precisa continuar com políticas afirmativas, né, tem outras questões de portadores de cestades especiais, de negros, de índios, né, que estão a ser abordados. Mas nesse aspecto todo, eu não tenho dúvida que a mulher hoje já tomou a frente, a gente vê mais de 30% das famílias hoje, elas são comandadas por mulheres, né, elas são o chefe da casa, eu tenho amigas que namoram e falam, não, saem, não tem esse negócio que o homem tem que pagar, né, às vezes até, não, imagina, o cavaleirismo, não, 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 não tem cavaleirismo. Então, a gente percebe uma mudança de quando eu era adolescente hoje, eu tenho filha adolescente, né, então, não tem mais essa visão de que é diferente, né. Mas, tudo isso que foi falado aqui, claro que tem uma questão de mercado de trabalho em algumas áreas que realmente precisa evoluir mais, precisa avançar muito mais. Mas o que mais me preocupa, eu que sou pai de três meninas, é essa questão de assédia, né, de ainda ter o homo sapiens, né, da espécie que acha que a mulher, ele tem que, né, coisa de bloco de carnaval, né, que é coisa simples, mas até uma questão mais além do marido achar que ele é o macho alfa, né, então, eu acho que esse tipo de evento, esse tipo de ação de uma instituição importante como a OAB, a importância das pessoas que estiveram aqui, o trabalho da professora Alice, você vê o que ela tem de documentação em cima disso, eu acho que três vereadores o tempo todo aqui, já tem um outro evento marcado, né, cada vez essa coisa do 8 de março, eu não tenho dúvida que a aceleração desse processo, ela vai se dar muito rápido daqui pra frente, naquilo que ainda não está do jeito que a gente gostaria, e aí nas áreas que a gente acha que ainda tem uma predominância masculina. Nós fizemos aqui hoje uma sessão solene de desagrava o feminismo, né, eu brinquei até na hora da minha palestra, que na verdade é a primeira vez que em Santos se faz isso, é a primeira vez que a OAB se faz isso, é a primeira vez que em São Paulo, no Brasil, e talvez na América Latina, e não sei, em algum lugar que se fez um desagrava o feminismo. E por que a importância de fazer o desagrava o feminismo? Porque o feminismo ainda é uma palavra que é pouco conhecida, e quem acha que conhece o que é feminismo, na verdade, tem um equívoco em relação ao seu sentido, porque muita gente, por exemplo, entende o feminismo como sendo o contrário do machismo, quando que na verdade isso não existe, o feminismo busca a igualdade entre homens e mulheres. O machismo trabalha na ideia de que o homem tem que ter mais poder do que a mulher, então só por essa observação já dá para ver que uma coisa não é contrária da outra. Então o que a gente buscou hoje? Com esse desagravo, mostrar exatamente o que é o feminismo, para que serve o feminismo, dizer que os homens sim podem ser feministas, né, então o feminismo é uma coisa de mulheres, e principalmente chamar atenção do fato de que muita gente acha que a igualdade entre homens e mulheres no Brasil já aconteceu quando, na verdade, as pesquisas vão dizer para nós que tem cada ano que passa melhorado a condição da mulher na sociedade brasileira, mas se continuar com esse ritmo nós vamos levar 95 anos para conseguirmos atingir a real igualdade entre homens e mulheres no Brasil. E por que nós temos essa dificuldade de conseguir a igualdade? Principalmente por conta de duas situações. A situação primeira diz respeito à questão do salário das mulheres quando comparado aos homens no mesmo cargo e função, então isso é muito importante colocar, a gente está comparando o mesmo cargo e função, quanto que a mulher recebe e quanto que o homem recebe. E no Brasil a gente tem uma diferença de 26%, a representação política no Brasil é muito pequena. E quando a gente fala de representação política, não é imaginando que a mulher poderia moralizar a política, mas é saber que você precisa de mulheres na política exatamente para representar aquilo que são as necessidades que as mulheres sentem como sendo o principal. E aí eu poderia exemplificar com muita coisa, mas eu vou simplificar com uma questão só, que é uma reivindicação dos movimentos feministas desde o seu início, que é a questão das creches. Porque se a gente tem uma sociedade, como a gente tem no Brasil, em que as mulheres são principalmente as responsáveis pelos filhos, o que está errado, porque deveria dividir a responsabilidade, mas se a mulher é responsável no Brasil pelo cuidado da criança, e se não tem creche, como que ela vai trabalhar? Então já começa observando por aí. E infelizmente a gente vai encontrar essa situação muito defasada de creches no Brasil. Então, bandeira número um dos movimentos feministas e precisa realmente de mulheres sendo representadas no Parlamento, no Congresso Nacional, para que essas reivindicações que digam respeito às questões, que as mulheres sabem quais são os seus problemas, possam ter representatividade. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Comissão da Mulher da Advogada, a nossa Regional da Mulher Advogada aqui de Santos e todo o litoral, pela organização desse evento, esse primeiro desagravo ao feminismo. Sinto, saio daqui desagravada, acho que realmente o feminismo foi bem desagravado, a palestra da doutora Alice Bianquin abordou de forma espetacular a importância de nós compreendermos o que é o feminismo, o que é ser feminista. E isso traz para nós muitas reflexões, saímos daqui acho que enriquecidas, e levaremos para casa novas ideias e um balanço positivo que recentemente vem melhorando a cada dia essa compreensão da importância da mulher na sociedade, do nosso trabalho na sociedade e do respeito ao nosso trabalho para que haja efetivamente igualdade entre homens e mulheres. Hoje eu estou diretora da UAB de São Paulo, graças ao incentivo de muitos advogados que sempre trabalharam comigo e que permitem um espaço cada vez maior para as mulheres advogadas e é isso que a nossa diretoria tem buscado, não apenas por meio da Comissão da Mulher Advogada, mas de todas as comissões, seja em nível estadual, seja aqui em Santos. Todos nós temos que prestigiar a participação da mulher, seja na presidência das comissões, seja nas próprias comissões e, obviamente, esse ano que é um ano eleitoral, nós esperamos que as mulheres tenham mais ainda participação nas diretorias das subsessões, nas diretorias da seccional e também estamos trabalhando para que o Conselho Federal também tenha uma diretora, essa é uma briga das mulheres também. E em nível nacional, também esperamos que as mulheres procurem mulheres candidatas, apoiem mulheres candidatas, para que nós tenhamos também na política nacional uma participação feminina muito maior. Isso é essencial, a visão do homem e da mulher juntos, né? Eu acho que cada um com a sua visão trabalhando juntos, a gente pode transformar a sociedade, até porque nós esperamos uma revolução por meio da educação e isso a gente precisa fazer com uma visão conjunta, o país só vai poder melhorar quando a gente tiver uma educação para todos, uma formação igualitária para todos, e isso vem da participação feminina também, porque também a gente já tem um trabalho que a gente costuma fazer em casa como educadoras dos nossos filhos, então a gente precisa já transformar os nossos filhos dentro de casa e ajudar a transformar a sociedade com essa educação que a gente também já faz dentro de casa. É importantíssimo porque nós abordamos aqui, fizemos na verdade um desagravo ao feminismo, é uma iniciativa pioneira, é o primeiro que nós fazemos, como a professora Alice mesmo mencionou, não existe uma notícia de outro desagravo, então começa aqui, inclusive coincidindo com o início das comemorações dos 85 anos da nossa subseção de Santos, então é um evento muito importante porque trouxe a discussão, o debate, o que efetivamente é o feminismo, porque existe uma deturpação do que seja o feminismo, e muitas vezes as pessoas olham com os olhos atravessados, têm uma impressão ruim do que seja o feminismo, quando na verdade o que se propugna é pela igualdade dos direitos, então o que se pretende é justamente a igualdade de direitos, não é sobrepujar e não é ser inferiorizado, ao contrário, inferiorizar os homens, não, ao contrário, é termos igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, reconhecimento pelo mérito, ocupação dos espaços pelo mérito, então hoje isso foi muito claramente exposto, depois tivemos a mesa de debates sobre o papel da mulher, a presença da mulher nas mídias sociais, foi muito interessante também, todos os palestrantes ótimos, então acho que é um evento pioneiro, precursor na discussão desse tipo de debate, então tem alta significância para os nossos direitos aí, pelos quais nós lutamos tanto. É importante nós ressaltarmos o trabalho que foi desenvolvido aqui, todo o acolhimento pela diretoria da UAB de Santos, e dizer que o trabalho da nossa coordenadora regional, a doutora Cátia Cação, da nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, Isabela de Castro, é um trabalho primoroso, quando elas vieram me falar sobre a realização desse evento, tem que ser no dia 8 de março, no dia que efetivamente todos param para refletir, e o trabalho delas é fantástico, é inspirador e muito eficiente, então é com o trabalho assim que nós podemos avançar, já nós vimos que são tantos os anos necessários para nós chegarmos a uma igualdade, mas com trabalhos dessa forma, com essa dedicação, com essa competência que foi desenvolvido aqui, em união de sororidade, que é muito importante dizer, uma união do trabalho de todos, e aqui eu já deixo os cumprimentos para todos os membros da comissão, todos que colaboraram com isso, tenho certeza que nós vamos reduzir esse tempo aí, que está sendo previsto para que a igualdade dos direitos aconteça. Com esse tipo de trabalho, tenho certeza que nós vamos avançar muito mais rapidamente. Eu agradeço ao destaque e quero aproveitar a oportunidade, em nome da OAB, da diretoria da OAB, para parabenizar a mulher no Dia Internacional da Mulher, a gente tem que comemorar a data, é muito importante, a gente sabe que tem muito para ser feito, mas de qualquer forma, também a gente tem que comemorar. E, sobretudo, também olhar para um outro vértice, que não é só a da vitimização, nós temos lutas pela frente importantes, temos que conquistar locais importantes, cargos importantes, sobretudo que envolvam políticas públicas, porque a mulher é quem mais sofre as necessidades das políticas públicas, como de habitação, de saúde, educação, ela está mais próxima desse contexto, e a gente tem que assumir cargos de comando para poder alterar essa situação posta que estamos aí. Esse é um viés importante de ser colocado, para poder fazer um link com o nosso momento, que é o da advogada aqui na OAB Santos, ter um dia específico de beleza. A advogada santista merece, ela está inserida nesse contexto, está inserida nessa luta, da mudança da sociedade, então a OAB reconhece o valor da advogada santista, já somos o maior número aqui nos quadros da OAB, temos mais mulheres do que homens, de uma maneira geral, e também em Santos, refletindo o cenário nacional, então ofertar isso para a mulher é uma situação mais do que justa, a gente sente a necessidade, a gente quer mostrar que a gente reconhece o valor dela como guerreira na sociedade, e também salientar que mulher gosta disso, gosta de beleza, gosta de se cuidar, isso é da essência feminina, é da essência humana, e sobretudo da feminina, então é um presente que a gente dá para a advogada, esperando que ela goste, reconhecendo o trabalho, então temos aí uma oficina da arte, uma porção de oficinas acontecendo, e está aí disposta, quem puder vir ainda venha. Primeiramente eu quero parabenizar todas as colegas pelo dia de hoje, e parabenizar também a OAB Santos, pela iniciativa da Comissão da Mulher, de agregar a todas as nossas colegas para comemorar esse dia que realmente é mundial, e a gente merece. Agora nós estamos também com a parceria, com a Associação dos Advogados de Santos, e é uma parceria muito boa, faremos a festa da Páscoa em conjunto, será realizada no dia 25 de março. Quero aproveitar também, e falar que nós vamos fazer um boteco jurídico, ou talvez um boteco legal, que não sabemos o dia, mas estamos estudando a possibilidade de fazer as sextas-feiras, vamos fazer um happy hour, então eu acho que vai ser bem bacana. Esperem, aguardem, maior informações. Então, primeiro eu quero parabenizar a OAB Santos, na pessoa do Luiz Fernando, da Isabela, presidente da CNA aqui de Santos, um evento belíssimo, hoje que tivemos aqui, e prestigiando sempre a mulher advogada e a sociedade também, porque o convite é sempre feito para a sociedade vir à Casa da Advocacia, abortando esses temas tão importantes que o Luiz foi hoje. E na qualidade de coordenadora regional, eu sempre gosto de agradecer aos presidentes de Comissão da Mulher Advogada, da região, nós abrangemos de Bertioga a Peruíbe, e elas têm feito um trabalho muito importante nessa linha, e nós temos que obedecer um projeto da OAB São Paulo. Nossa representante, Cátia Bulos, sempre nos dá uma missão, então eu digo que a missão dada é a missão cumprida. E nossa regional está de parabéns que nós fizemos a missão, primeiro da cartilha, de empoderamento da mulher, na portadora de câncer, lançamos, fomos a primeira a lançar, inclusive o ano passado, na conferência, e agora com o projeto da alienação parental. Então, tivemos êxito nos municípios que ainda não tinham essa lei, fizemos a indicação pela Comissão da Mulher Advogada, e foram aprovados esses projetos na Câmara de Sancionados, na Prefeitura. Então, é muito importante e gratificante que essa união, né, eu sempre prezo a união, e a união dos esforços, a união das mulheres, a união da Comissão da Mulher Advogada, em prol dessas necessidades da sociedade. Hoje é um dia de reflexão, Dia Internacional da Mulher, porque todo dia é o Dia da Mulher, é dia de comemorar, né, todo dia é uma luta, todo dia é uma conquista, e todo dia é uma vitória. E hoje é um dia que a gente, então, pode parar para refletir, para discutir como que está a situação da mulher atualmente na sociedade. Existem muitos novos desafios, está tudo mudando muito depressa. A gente pensar, hoje foi o início da comemoração dos 85 anos da UAB, que completa, né, 85 anos, dia 26 de março. Agora, nós acabamos de passar em fevereiro pelo aniversário da mulher votando, 86 anos, quer dizer, começou a votar a mulher um ano antes de ter fundado a UAB. Gente, é muito louco isso, porque se você pensar assim, é há tão pouco tempo atrás, né, e a velocidade disso tudo, então, de lá para cá, as coisas evoluíram muito rápido, cada vez mais a gente vem ganhando espaço. Então, aí se fala no feminismo, né, as três ondas do feminismo, a primeira que foi o direito ao voto, a segunda nos anos 60, o início do movimento liberador, a terceira onda, que é uma onda um pouco mais equilibrada, vindo para corrigir distorções dessa segunda onda, desse radicalismo, né. Então, hoje, a gente para e pensa, o que é o feminismo? Existe uma distorção muito grande. Então, veio a ideia da gente vir esclarecer à população o que é feminismo. feminismo é igualdade de direitos. Se feminismo é igualdade de direitos, como é que pode uma mulher dizer que ela não é feminista? Eu não consigo entender isso. Eu só posso entender uma resposta de não sou feminista pela ignorância, pela pessoa não conhecer e não saber. A pessoa é aquela contra-propaganda que vem desvirtuando e querendo dizer que a feminista é uma mulher mal amada, é uma mulher radical, é uma mulher que não gosta de homens. Não, ser feminista é ser feminina, é ter carinho, é ter cuidado, é ter beleza, querer se cuidar, querer ter um companheiro ou uma companheira, tanto faz, mas, enfim, você está de bem com a vida. É justamente procurar ser feliz, procurar estar cada vez mais de bem com a vida. É procurar o equilíbrio, procurar estar com tudo bem. É sempre equilíbrio, igualdade. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. A gente quer apenas os mesmos direitos, as mesmas condições em igualdade de competição. Também não estamos pleiteando a preferência se eu não sou tão bem capacitada, mas se eu sou igualmente capacitada, se eu estou igualmente habilitada, por que eu não posso concorrer nas mesmas condições? Ou se eu estou desempenhando a mesma função, por que eu não posso receber um pagamento igual ao do meu colega? Então, são essas questões que vão sendo discutidas, que a mulher precisa se posicionar, precisa estar sempre combatendo, pedindo, chamando a atenção para que essa luta continue. A gente ainda tem um caminho muito longo. Nós vimos nas palestras hoje que para a mulher chegar em uma equiparação ao homem, ainda temos mais de 90 anos de diferença, o passo que as coisas estão indo hoje. E olha, que eu comecei dizendo que está tudo muito rápido, porque 86 anos atrás a mulher nem votava. Então, imagina que mesmo nessa rapidez, ainda faltam mais 90 anos para a gente chegar numa situação de equilíbrio. Então, precisa de muito trabalho, precisa de muita dedicação. O evento hoje é para chamar a atenção disso tudo, conscientizar da questão da propaganda. É muito importante que as novas gerações já venham com essa cabeça mais aberta, com esses novos horizontes, para não discriminar e não criar estereótipos. A Comissão da Mulher Advogada está aqui para isso.